E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é... Venda! Citroën é um jumper. Citroën jumper. Ó, a foto já tá aí, é pra você ganhar uma grana. O ano dele é 10, modelo 11. E esse carro, custa de tabela, ultrapassa os 54 mil reais. Sato, lote de número 4. Caramba, tá por menos da metade do preço no leilão, hein? É brincadeição. É. 22 mil e 500 reais, tá confirmado. Lote de número 4 e 22 e 500. E 22 mil e 500, uma. E 22 mil e 500 reais, duas. E 22 mil e 500 reais e 22 e 500 e ninguém mais. 23 e 500, alô, Casa Grande de São Paulo, obrigado. E 23 e 500 e 23 e 500, duas. E 23 e 500 e 23 e 500, ninguém mais. 23 mil e 500 reais e vale mais. Essa jumper, dois mil e 11. E 23 e 500 e 23 e 500, duas. E 23 e 500 e 23 e 500. 23 mil e 500 reais, o 24 e 500, obrigado, Beto. E 24 e 500 e 24 e 500, uma. E 24 e 500, duas. E 24 e 500 e 24 e 500, ninguém mais. E 24 e 500 e 24 e 500, 24 mil e 500 reais vale mais essa jumper, hein? É carro de no mínimo 35 no leilão. Alô, eu tô acompanhando o meu amigo Romildo do Leilão Descomplicado. Um abração, Romildo. O Romildo tá falando aqui, ó, que a FIP dessa jumper é 55,252, hein, César? Ah, tá, então ele tá me corrigindo, quer o meu lugar, semana que vem eu já não venho aqui, é isso? Também não é bem assim, né? Então, calma, calma. Não precisamos ser tão agressivos assim. Tô brincando, Sato, eu estou brincando. Calma, calma. E 25 e 500, ninguém mais. 25 mil e 500 reais, o lote de número 4 e 26 e meio. Alô, Beto de São Paulo, obrigado. E 26 e 500 e 26 e 500, duas. E 26 mil e 500 reais e 26 e 500, ninguém mais. E 26 mil e 500 reais. Ô, Romildo, tamo com saudade de você, hein? Passando a pandemia, vem aqui tomar um café com a gente, pô. Depois dessa eu não tô muito, não. 26 mil e 500 reais, confirmado do Beto. E 26 e 500, duas. E 26 e 500, vale mais essa jumper, hein? E 26 e 500, e 26 e 500, duas. E 26 mil e 500 reais, e 26 e 500, ninguém mais. 26 mil e 500 reais e 26 e 500. Queria parabenizar o Romildo pelo trabalho que ele vem fazendo aí, mostrando pras pessoas que ainda não conhecem o leilão, como funciona o mundo dos leilões. O melhor investimento do mundo. Comprar imóvel, comprar carro no leilão, é a melhor coisa que a pessoa pode fazer na vida. É o melhor investimento. Comprar barato e vender e ganhar dinheiro com tudo isso, hein? 26 mil e 500 reais, tá confirmado. E 26 e 500, duas. E 26 mil e 500 reais e 26 e 500. Ninguém mais. 26 mil e 500 reais e 27 e 500. Alô, Casa Grande, obrigado. E 27 e 500, e 27 e 500, e vale mais. E 27 e 500, duas. E 27 mil e 500 reais e 27 e 500. E 28 e 500, obrigado. E 28 e 500. Alô, Beto de São Paulo, obrigado. E 25 e 500. E 28 e 500, e 28 e 500, duas. E 28 e 500, e 28 e 500. E 28 mil e 500, e 28 e 500, e 28 mil e 500. Alô, Casa Grande de São Paulo, e 29 mil e 500, uma. E 29 mil e 500, duas. E 29 mil e 500 reais, e 29 e 500. Ninguém mais, ninguém mais. E 29 mil e 500 reais, vale mais essa. Jumper 2011, 55 mil reais de tabela. E 29 mil e 500, e 29 e 500. Alô, Casa Grande de São Paulo, obrigado. E 29 e 500, e 29 e 500. Vale mais a Jumper. E 29 e 500, e 29 e 500, duas. E 29 e 30 mil e 500. Alô, Beto, obrigado. Alô, Beto, obrigado. E 30 mil e 500, e 30 mil e 500, uma. E 30 mil e 500, e 30 mil e 500, duas. E 30 mil e 500, e 30 mil e 500 reais. Ninguém mais. 30 mil e 500 reais, e vale mais adiante. E 30 mil e 500, é a oportunidade única em leilão aqui no Brasil. E 30 mil e 500, duas. E 30 mil e 500, e 30 mil e 500. 30 mil e 500, e 30 mil e 500. 30.500 reais 2 e 30.500 reais e 30.500 ninguém mais 30.500 reais está no leilão e vale mais e 31.500 alô casa grande 31.500 reais e 31.500 e 31.500 e 31.500 reais 2 e 31.500 reais e 31.500 reais ninguém mais 31.500 reais o lote de número 4 e 31.500 e 31.500 2 e 31.500 reais e vale mais e 32.500 obrigado Beto e 32.500 e 32.500 e 32.500 e 32.500 2 e 32.500 e 32.500 ninguém mais 32.500 reais e 32.500 e 32.500 2 e 32.500 e 32.500 32.500 reais vale um pouquinho mais essa jumper e 32.500 reais confirmado e 32.500 e 32.500 32.500 reais o lote de número 4 e 32.400 e 32.500 e 32.500 confirmado e 32.500 e 32.500 reais e 32.500 reais confirmado e 33.000 obrigado Casa Grande e 33.000 e 33.000 e 33.000 e 33.000 uma e 33.000 e 33.000 e 33.000 duas e 33.000 e 33.000 ninguém mais 33.000 reais duas 33.000 e 33.000 e 33.000 e 33.000 confirmado e 33.000 e 33.000 duas e 33.000 e 33.000 e 33.000 reais confirmado a Lucas a Grande e 33.500 obrigado Beto e 33.500 e 33.500 uma 33.500 reais duas e 33.500 reais e 33.500 ninguém mais 33.500 reais eu vou vender 33.500 reais e 33.500 e 33.500 reais duas e 33.500 reais e 33.500 ninguém mais 33.500 reais eu vou vender vamos abaixar o incremento para 100 reais em 33.500 o incremento vai para 100 e 33.500 duas e 33.500 e 33.600 alô Casagrande obrigado 33.600 e 36.000 33.600 duas e 33.600 reais ninguém mais eu vou vender agora deu venda 33.600 reais eu vou vender 33.600 reais uma uma duas e 33.700 e 33.700 alô Beto obrigado 33.700 reais e 33.700 e 33.700 e 33.800 e 33.800 pelo jeito nós estamos formando mais uma leiloeira aqui e 33.800 e 33.800 e 33.800 passato leilões é a maior escola de leiloeiros oficiais do Brasil e 33.800 e 33.800 e 33.800 e 33.800 e 33.800 e ninguém mais 33.900 e 33.900 alô Beto de São Paulo e 33.900 reais duas e 33.900 reais e 33.900 e duas e 33.900 eu vou vender 34.000 reais obrigado Casa Grande e 34.000 e 34.000 uma e 34.000 duas e 34.000 ninguém mais 34.000 reais eu vou vender e 34.000 e 34.000 uma duas é venda é uma Masterclass Ivan ano 13 14 e o preço de mercado deste carro é quase 89.000 reais Sato caramba César e nós já temos 60.000 reais confirmado aqui no site 60.000 e o incremento é de 300 e 300 e 60 e 60 e 60 e 60 e 60 mil uma e 60 e 60 mil duas e 60 e 60 e 60 e 60 e 60 mil ninguém mais esse carro tá bonito de verdade hein alguém tem a quilometragem desse carro aí eu tenho Sato qual a quilometragem dele eu tenho peraí que eu vou achar pra você é isso 353 353 mil motor diesel motor diesel não é nada 60 mil reais confirmado e 60 e 60 mil e 60 e 60 mil confirmado e 60 e 60 e 60 e 60 mil incremento é de 300 e 300 e 60 e 60 mil uma e 60 mil e 300 alô Beto de São Paulo obrigado Beto e 60 mil e 300 e 60 mil e 600 e 60 mil e 600 uma e 60 mil e 600 duas e 60 mil e 600 ninguém mais 60 mil e 600 eu vou vender e 60 mil e 600 60 mil e 900 e 60 mil e 9 uma e 60 mil e 9 e 2 e 61 e 2 e 61 e 2 alô Erasmo de São Paulo e 61 mil e 200 uma e 61 e 500 uma e 61 e 500 duas e 61 e 5 e 61 e 8 e 61 e 8 uma e 61 e 8 duas e 61 e 8 ninguém mais 61 mil e 800 reais duas e 61 mil e 8 e 61 e 8 eu vou vender 61 mil e 800 reais e 61 e 62 e 100 obrigado Bastos de São Paulo e 62 e 4 obrigado Erasmo e 62 e 4 uma e 62 e 4 duas e 62 e 4 ninguém mais 62 mil e 400 reais eu vou vender e 62 mil e 400 reais duas e 62 mil e 400 reais e 62 e 7 obrigado 62 mil e 700 reais e 62 mil e 700 e 63 e 3 mil e 63 e 3 mil uma e 63 e 3 mil duas e 63 e 3 mil e 63 e 3 mil ninguém mais 63 mil reais eu vou vender e 63 e 3 mil e 63 e 3 mil e 63 e 3 mil ninguém mais 63 mil reais Eu vou vender E 63 e 3 mil e 63 e 3 mil 2 E 63 e 3 mil O incremento é de 300 e 300 E 63 e 3 mil E 63 e 3 mil 2 E 63 e 3 mil Ninguém mais Eu vou vender 63 mil reais e 300 E 63 e 300 E 63 e 6 E 63 e 6 2 E 63 e 6 E 63 e 6 2 ninguém mais, vem 63.600 reais, 63.600 reais, 63.600 reais, 63.600, duas, e 63.600, ninguém mais, 63.600 reais, eu vou vender, 63.600 reais, ninguém mais, não deixa pra dar um lance, no último segundo, 63.600 reais, duas, 63.600 reais, ninguém mais, eu vou vender, uma, duas, é venda. Vamos para o lote de número 17, esse carro é bom, a galera tava brigando por ela aí, maluco, é uma Amarok, dá uma olhadinha nessa Amarok, é uma 4x4S, o ano dela é 2013, e o valor de mercado dessa caranguinha aí, deixa eu ver, ultrapassa os 71.000 reais, Sato, um dos melhores, aí tem o lacinho de qualidade da Sato Lenões. Caramba, hein, e tem até step, viu César, tô vendo aqui, o step tá bom, tá bonito, e 52.500 reais, está confirmado, no nosso site, o incremento é de 1.000 e 1.000 e 52.500, uma, e 52.500, e 52.500, duas, e 52.500, e vale mais, essa linda Amarok, e 52.500, e 52.500, e 52.500, não deixa pra dar um lance, no último segundo, e 53.500, alô, Emigama de Minas Gerais, e 53.500, e 53.500, uma, e 53.500, duas, e 53.500, e 53.500, 53.500, ninguém mais, e 54.500, e 54.500, e 54.500, uma, e 54.500, duas, e 54.500, duas, e 54.500, e 55.500, duas, e 55.500, duas, e 55.500, duas, ninguém mais, 55.500 reais, alô, Moreira Lude de São Paulo, e 55.500, e 55.500, e 56.500, obrigado, e vamos abaixar o incremento pra 500 e 500, e 56.500, e 56.500, e 56.500, duas, e 56.500, e 56.500, e 57.500, obrigado, alô, N3 Logística de Santa Catarina, e 57.500, obrigado, e 57.500, duas, e 57.500, e 57.500, e 57.500, e 57.500, e 57.500, e 57.500, duas, e 57.500, e 57.500, e 58.500, o incremento é de 500, e 58.500, e 58.500, e 58.500, e 58.500, obrigado, e 58.500, alô, Calvin, do Rio de Janeiro, e 58.500, e 58.500, uma, e 58.500, duas, e 58.500, e 58.500, e 58.500, e 58.500, e 58.500, duas, e 58 mil e quinhentos e 58 e quinhentos duas e 58 mil e quinhentos nem mais 58 mil e quinhentos vale mais Amarok, hein 58 mil e quinhentos tem uma pessoa aqui perguntando se o carro é a diesel, a Amarok ela é a diesel ela é a diesel, essa linda Amarok é a diesel e 58 mil e quinhentos duas e 58 mil e quinhentos o incremento é de 500 e 500 e 58 mil e quinhentos e 58 e quinhentos e 58 mil e quinhentos 59 mil, obrigado e 59 mil e 9 mil alô N3 Logística de Santa Catarina e 59 e quinhentos e 59 e quinhentos uma e 59 mil e quinhentos duas e 59 mil e quinhentos e 59 e quinhentos vale mais Amarok, hein e 59 mil e quinhentos duas não deixa pra dar o lance no último segundo 59 mil e quinhentos reais confirmado o incremento é de 500 e 500 e 59 mil e quinhentos e 59 e quinhentos duas e 59 mil e quinhentos reais e 59 e quinhentos 59 mil e quinhentos reais e 59 e quinhentos duas e 59 mil e quinhentos eu vou vender, hein e 59 mil e quinhentos vai lá pro Rio de Janeiro alô Calvim do Rio de Janeiro e 59 mil e quinhentos e 59 mil e quinhentos duas e 59 mil e quinhentos e 59 mil e quinhentos vou vender 59 e quinhentos ninguém mais uma, duas é venda! É, agora vamos pra uma S10 né, vamos lá pra um utilitário essa é 2014 do ano 2015, modelo 15 tá com 90 mil rodados e o valor de mercado quase 57 mil reais é o lote de número 27 vamos que vamos, galera! e 47 mil e quinhentos confirmado e 47 e quinhentos e o incremento é de 500 e 500 e 47 e 500 uma e vale mais essas cidades e 47 mil e quinhentos e 47 e 500 duas e 47 mil e quinhentos reais ninguém mais 47 mil e quinhentos reais o incremento é de 500 e 500 e 47 mil e quinhentos e 47 mil e quinhentos e quarenta e sete, e quarenta e oito mil, e quarenta e oito e oito mil, e quarenta e oito e oito mil, uma, e quarenta e oito e oito mil, duas, e quarenta e oito e oito mil, ninguém mais, quarenta e oito mil reais, e quarenta e oito e oito e quinhentos, uma, e quarenta e oito 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 R$ 49.500 e R$ 49.500, uma e R$ 49.500, duas e R$ 49.500, ninguém mais, R$ 49.500 e R$ 49.500, duas e R$ 49.500 e R$ 49.500, duas, tá nova essa cidade, hein? Tá linda, 2015, R$ 49.500, duas e R$ 49.500 e R$ 49.500 e R$ 49.500 e R$ 49.500, R$ 49.500, uma, duas, R$ 49.500, ninguém mais, R$ 49.500, eu vou vender, e R$ 49.500, uma, duas, é venda. Lote de número 28 agora, Sato, é um Renault Master, 2014, 2015, é mais um carro para você trabalhar, ganhar dinheiro, certo? É um utilitário, o valor desse carro ultrapassa... Caramba, é R$ 85,00 que eu tô vendo aqui? É isso? Caramba, o valor de tabela é mais ou menos R$ 85,00, Sato, aqui pela FIP. Caramba, hein, Cesar, tem margem aí para trabalhar, hein? Tem! E detalhe, sem a carroceria, só no chassi, hein? E o cliente coloca o que ele quiser, uma caçamba, um baú, coloca o que ele quiser lá. É isso aí. R$ 64.300,00 e R$ 64.000,00 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 e R$ 64.000 E 64,6 e 64,6,2. E 64,6,2. E 64,6,2. E 64,6,2. Ninguém mais. E 64,9, obrigado. E 64,9 e 65,200. E 65,200. E 65,500. E 65,500,2. E 65,500,2. E 65,500,2. Ninguém mais. 65,500 reais. Está bonito essa Master 2015, hein? E 65,8,2. E 65,8,2. E 66,100. E 66,100 reais. Duas. E 66,100. E 66,100 reais. Ninguém mais. 66,100 reais. E 66,100. E 64,100. E 64,100 reais. 66,7. E 66,7. E 66,7. E 66,2. E 66,7. Ninguém mais. 66,700 reais. E 66,700 reais. Duas. E 66,100 reais. Ninguém mais. 67,000. Obrigado. E 67,000. E 67,7. E 67,7. Duas e sessenta e sete mil e trezentos reais. Ninguém mais. 67,300 reais. Eu vou vender. E 67,300 reais. Uma, duas. E 67,300 reais. Ninguém mais. O incremento é só de 300 e 300, hein? E 67,300 reais. Eu vou vender. 67,300 reais. Mais uma, duas. É venda. Vamos para o lote número 34, Sato. Tudo bem aí na base? Ok. 34 é uma Fiat Doblô. Carro que é difícil de achar até em loja. Que dificinho de achar esse carro, viu? O ano desse é 2010. E este carro tem valor de 35 mil reais. Arrematadores do Brasil. Boa sorte. 7 mil reais confirmado, hein, César? E de tabela é mais de 35. Brincadeira. E o incremento é só de 300 e 300, hein? 300 e 300 reais. 17,7 mil confirmado. E 17,7 mil. E 17,7 mil. 17 mil reais. E 17,7 mil, duas. E 17,7 mil e 300. Obrigado, Soares de São Paulo. E 17,7 mil e 300, uma. E 17,7 mil e 300 e 17,7 mil e 300 e 6. E 17,7 mil e 6. E 17,6 mil e 600 reais, uma. E 17,6 mil e 600 reais, duas. E 17,6 mil e 700 reais e 17,9. 17,7 mil e 900 reais. E 17,9 mil e 2. E 18,2 mil e 18,2 mil e 2. 18,2 mil e 2. 18,2 mil e 2. Confirmado. E 18,2 mil e 2. 18,2 mil e 2. 18,2 mil e 2. E 18,2 mil e 2. 18,2 mil e 2. Ninguém mais. 18,2 mil e 2. Eu vou vender. E 18,5 mil e 1. E 18,5 mil e 2. E 18,5 mil e 2. E 18,5 mil e 1. Ninguém mais. 18,5 mil e 1. Eu vou vender. E 18,5 mil e 1. E 18,5 mil e 2. E 18,5 mil e 2. E 18,5 mil e 1. 1, 2. É. E 18,8 mil. Entrou lance no último segundo. E 18,8 mil e 1. Não deixa pra dar lance no último segundo. E R$18.008, 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 R$18.00 E aí 19 mil e 100 reais Eu vou vender E 19 mil e 100 E 19 mil e 100 Duas 19 mil e 100 reais Ninguém mais 19 mil e 100 reais Eu vou vender Uma, duas É venda É o lote de número 37 É uma Chevrolet S10 Bom, pra quem tem sítio Pra quem tem rancho Pra quem precisa de um carro desse E se eu não me engano Ela é cabine dupla ou estendida Deixa eu ver aqui Ah, maluco Olha aí É cabine dupla Vamos de S10 É o lote número 37 Valor de mercado Aproximadamente 46 mil reais Sato 45 mil reais Confirmado do Marcinho de São Paulo E 45 e 5 mil E o incremento é de 300 e 300 E 45 e 5 mil E 45 e 5 mil Uma E 45 e 5 mil Duas E 45 e 5 mil Ninguém mais 45 mil reais S10 Executivo Ano 2011 45 mil e 300 reais Alô Polônio do Paraná E 45 e 300 E 45 e 300 Uma E 45 e 300 E 45 e 6 E 45 mil e 600 reais Uma E 45 mil e 600 reais Duas E 45 mil e 600 reais Ninguém mais 45 mil e 600 reais Eu vou vender E 45 mil e 600 reais Duas 45 mil e 600 reais Uma Duas E 9 E 45 e 9 O lance é do rosto de São Paulo E 45 mil e 9 E 46 e 2 E 46 mil e 200 reais Uma E 46 mil e 200 reais Duas E 46 mil e 200 reais Ninguém mais 46 mil e 500 reais E 46 e 500 Uma E 46 e 8 E 46 e 8 Uma E 46 e 8 Duas E 46 e 800 Ninguém mais 46 mil e 800 reais Eu vou vender E 46 mil e 8 E 46 e 8 Duas 46 mil e 800 reais Eu vou vender 46 mil e 800 reais Uma Duas E 47 e 100 E 47 mil e 100 Alô Simão De São Paulo E 47 mil e 4 Duas E 47 mil e 4 Duas 47 mil e 400 reais Ninguém mais E 47 mil e 400 reais E 47 mil e 400 reais E 47 mil e 48 e 48 e 8 mil E 48 e 8 mil Uma e 48 e 8 mil Duas E 48 e 8 mil Ninguém mais 48 e 8 mil e 48 e 8 mil Eu vou vender E 48 e 8 mil e 48 e 8 mil Duas 48 e 8 mil reais Eu vou vender 48 e 8 mil e 48 e 8 mil 48 e 8 mil reais Uma Duas É venda Ok, vamos lá Ford Transit É mais um carro Para você ganhar uma grana Esse daí É uma versão 2010 Motelo 11 É um carro Que custa por aí Mais ou menos 58 mil 59 mil reais E já vai aí Com o baú Fechadinho Bonitinho 38 mil e 900 reais Confirmado O incremento é de 300 e 300 E o lance é da Previtec Facilities Previtec Facilities E agora outro lance do Beto 39 e 200 E 39 e 2 E 39 e 2 O incremento é de 300 e 300 E 39 mil e 500 Uma E 39 e 8 E 39 mil e 800 reais Uma E 39 e 800 E 40 mil e 100 Uma E 40 mil e 100 reais Duas E 40 mil e 100 reais E 40 mil e 100 reais E 40 mil e 400 reais Uma E 40 mil e 700 reais Uma E 40 mil e 8 E 41 mil E 41 mil Uma E 41 mil Duas E 41 mil e 300 reais Uma 41 e 6 E 41 mil e 600 reais Uma E 41 mil e 600 reais duas e quarenta e um mil e seiscentos reais, ninguém mais, quarenta e um mil e seiscentos reais e quarenta e um e nove e quarenta e um mil e novecentos reais, uma e quarenta e um mil e nove e quarenta e dois e dois e dois e dois mil e duzentos reais, uma e quarenta e dois mil e duzentos reais, duas e quarenta e dois mil e duzentos reais, ninguém mais, quarenta e dois mil e duzentos reais, eu vou vender, quarenta e dois mil e duzentos reais e quarenta e dois mil e duzentos reais, e 42.500 reais, uma, e 42.000 e 42.800 reais, e 42.800 reais, e 42.800 uma, e 42.800 duas, e 42.800 ninguém mais, 42.800 reais eu vou vender, 42.800 e 42.800 duas, 42.800 centos reais, ninguém mais uma, duas é venda agora é o lote número sessenta e um, dá aí galera olha este lote, Sato é o lote número sessenta e um Santander, Sato Leilões esse é uma Ford Ranger o ano dela é dois mil e quatorze, o valor de mercado desse carro aí é cinquenta e seis mil boletes quarenta e três mil e quinta e quarenta e três mil e oito 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 estamos atualizando o sistema, sempre quando há essas pausas galerinha, é porque o sistema está sendo atualizado. E o Sato precisa estar em sintonia com essa equipe. Para poder dar o lance na hora certa e bater o martelo na hora certa. Então é só um ajustinho que ela vai fazendo aqui, vai fazendo ali e vai dar tudo certo. Um abraço aí para o Paulo Santo, para o José Silva. Obrigado, José. Para o Pedro Raimundo Dias. Para o Alex Lopes. Vamos que vamos, que é o lote número 61. 44 mil e setecentos confirmados e o incremento é de trezentos e trezentos e quarenta e quatro e sete uma e quarenta e quatro e sete duas e quarenta e quatro mil e setecentos reais. Ninguém mais. Quarenta e quatro mil e setecentos reais e quarenta e cinco mil e quarenta e cinco e cinco mil uma e quarenta e cinco e cinco mil duas e quarenta e cinco e trezentos uma e quarenta e cinco e trezentos duas e quarenta e cinco e seis quarenta e cinco mil e seiscentos R$2,00, R$45.600, ninguém mais, R$45.900, R$2,00, R$46.200, R$2,00, R$46.500, R$46.500, R$2,00, R$46.500, ninguém mais, eu vou vender, R$46.500, uma, duas, é venda!